Aô turma sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades aí hein eu espero que sim aqui desse lado olha só um novo dia saiu treinão tá pago e hoje nós temos uma missão sabe o que que é se você falou que a missão é a missão cupido você acertou hoje nós iremos juntos tentar formar mais alguns casais de coxamo sem consanguinidade para gente ter um melhor controle biológico e dá um choque de sangue e além disso nós vamos conversar sobre o cisnes branco mais especificamente sobre a Atena e o Mustang pessoal eu observei alguns comportamentos diferentes e talvez esse passo para trás vai servir para gente dar um passo para frente ó quem tá aqui dirigindo ó cadê o cinto dona Evelyn como foi o treinão que nota foi o treino de hoje 10 10 10 10 pessoal hoje foi ó de ombros gente olha isso aqui isso aqui foi uma bicada de abelha ela me ferrou quando eu tava andando de moto e coça depois que começa a coçar nunca mais para de coçar bom vamos lá provas e criar se não for inscrito inscreva-se no canal ative o sininho clica aí no joinha e vamos lá formar casais vamos aqui na nossa linda criação olha só que cena linda de se ver pessoal toda vez que eu olho isso daqui parece que é um sonho e se Deus quiser esse sonho vai se realizar logo logo daqui a pouco a gente volta aqui para falar sobre outro casal de cisne olha só a gente consegue verificar que o marrequinho tá ali na ovoscopia de ontem aparentemente os ovos estão em pleno desenvolvimento olha só o pé de uva tá lindo demais aqui nós temos o nosso bravão e aí bravector e já tá vendo que tem um negócio aqui dando errado hein ó ó ó ó ó ó o que que tá acontecendo acontecendo aqui vamos já começar resolvendo BOS logo cedo ah pessoal aqui tá fácil ó tá vendo tá caindo um pouquinho para fora aqui é só puxa assim ó e resolve problema resolvido ó quem tá aqui aqui ó escondidinho a vocalização do macho aqui esses dois estão aqui estão de boa mas daqui a pouco a gente volta aqui só vim aqui ver mesmo se a família tá ali no ninho ó dá para ver que só tá a pontinha do biquinho dela e a outra olha que bonitinho pessoal olha como fica a mufla de longe é praticamente impossível de ver ó a gente vai chegando perto vai vendo que ela tá ali bom daqui a pouco essa água aqui vai escoar resolvemos o problema resolvemos algo ali querendo pegar meu pé e aí barbeludão virou um pântano aí cadê esse barbelão eita como tá aqui ó bebeludo olha isso gente esse aqui é meu xodazinho de verdade daqui a pouco acaba a temporada dos gansos ó ó ó ó ó Golias sendo Golias vamos vindo para esse canto aqui porque é aqui que nós iremos trazer os novos parzinhos olha só aqui nós temos três machos e uma fêmea a ideia é colocar essa fêmea aqui pessoal com o nosso caboclinho que tá lá em cima que é o filho do piratinha e as duas fêmeas que estão em cima com ele como eles são irmãos a gente trocar para aumentar o choque de sangue olha só a gente vai colocar com esse machinho aqui vocês estão vendo vamos lá buscar eles agora e colocar aqui ver se vai ser tranquilo essa união chegando aqui para a gente levar esses carinhas lá para baixo olha só pessoal vamos ver se tá tudo certo opa já temos um ovinho ali olha só que maravilha um ovinho no piratinha aqui embaixo do rocha não tem nada ó é esse carinha aqui a gente vai levar para lá será que vai dar briga será que ele vai ser o macho dominante vamos vamos para lá deixa eu pegar ele aqui primeiro ou a gente leva as fêmeas primeiro vamos levar uma fêmea primeiro para gente ver que que vai acontecer ó vamos ver se essa daqui que já abriu postura bota com a coloquinha bem dilatada aparentemente é ela deixa eu pegar daqui a pouco eu venho pegar outra melhor pessoal a uma de cada vez porque se der treta agora a gente já pensa em outro plano e fica mais fácil de apartar e quando a gente sabe que o assunto é coxamo até as fêmeas é osso duro de rua porque elas também são extremamente territorialista e gosta de uma confusão o bondezinho já tá todo ali ó olha aqui ó tem nem tamanho gente tem nem tamanho olha lá como ele é pequenininho ele em relação a ela tá vendo aqui nos primeiros segundos tudo ocorrendo tão okay ó hum e ai eu trem consegui assim você fica muito bem tá vendo começa essa franguinha aqui vai encorpar um pouquinho mais ó ó ó ó ó ó ó que danado não 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 calma aí mozinho pera aí ó ó tá vendo que só deixa de piquei você quer um franguinho tem três meses de vida Ô, meu Deus do céu, viu? E aqui tem um espaço maior Isso aqui é ruim, quando um corre, beleza O problema é eles ficarem brigando Ó, parece que ele vai ser um barrado Mas não uma vermelhada em cima Parece que vai ser um barrado loiro, olha aqui Vocês estão vendo aqui em cima? Filha da mãe, você pegou minha mão Parou? Aí, ó, parece que ele correu ali Correu nada Isso aqui acabou sendo um machinho dominante Era aquele ali, viu? Ó quem virou o machinho dominante Ó, tá vendo? Eles não estão brigando, brigando Ah, estão sim Para, moço Senão a gente não vai conseguir formar vocês Esse jeito vai dar ruim isso daqui A ideia é um correr Mas ninguém tá correndo Vamos separar, vamos separar, vamos separar Eu já ia separar, mas no final das contas Essa mocinha aqui que tava arrumando encrenca Não tá mais arrumando encrenca E agora eles tão arrumando encrenca entre eles Tá vendo? Ó, eles que estavam acostumados com a chegada dessa nova fêmea aqui Desestabilizou tudo Agora entre eles, ó, vocês podem parar de graça, viu? Vocês podem parar de graça O franguinho tá tudo com os hormônios da flor da pele É, ó, já não tão mais brigando aqui Vamos lá buscar a outra fêmea E vamos fazendo isso de forma gradativa, pessoal Porque se trazer todos de uma vez A briga pode ser muito grande e sair do controle Ficou ele aqui Esse daqui vai ser desafiador, viu pessoal? Ó como que ele tá, ó Ele tá muito, muito, muito fogoso Ó como que ele ficou sem a fêmea Gente, e é um franguinho de tudo Pra quem tá chegando agora Esse daqui, ó É um dos primeiros coxamos que nós criamos na criação E esse daqui é o pai dele Que é o nosso piratinha Que foi o primeiro coxamo da criação Vamos levar essa fêmea pra lá agora Os quatro encrenqueiros tá ali embaixo Uma fêmea tá aqui E agora eu vou soltar a outra Ó, tá vendo? Essa daqui parece que ela é maior do que essa daqui, hein pessoal? O problema é que os franguinhos tão ficando cansados Ô, meu Deus do céu Ó lá, e agora eles ficam brigando entre eles Meu Deus do céu, será que vai desequilibrar tudo aqui? Parou, não briga não Bom, como o outro franguinho lá Ele é um pouco mais velho, pessoal O que a gente vai fazer? Vamos trazer ele aqui Porque teoricamente ele vai dominar todo o território E aí não vai mais deixar ninguém brigar Mas antes, tem que ver se isso daqui vai parar Ô, meu Deus do céu Parou, 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 parou Parou Parou, fica aqui A gente com a sua irmãzinha Sobe aí Pronto Fica aí Essas duas aqui, ó No futuro vai ficar com esse franguinho branquinho aqui, ó Agora, ou vai dar certo Ou vai dar tudo errado de vez É hora de levar ele pra lá Ó como que ele tá Vem aqui, mocinho Vem aqui Aqui, ó As duas franguinhas ali correram Não vai mais ter briga E por último É ele Ó, teoricamente ele vai assumir a posição rapidinho Tá vendo? Já botou um pra correr Ó, já correu E correu Mas tá bom, agora tá bom Pronto Já, já falou que é você que manda A gente vai querer brigar até com o pavão Não correram ainda Não, ó, esses aqui já correram Só falta aquele ali agora Correu já Ele sabe que não Beleza É isso Tá vendo? Ou é ruim quando eles brigam Agora se esse daqui cantar Ele vai falar que ele dominou o território Aquele branquinho ainda não correu Eu tô aqui pra não deixar nada de ruim acontecer Ó, correu Maravilha Esse dali tá enganando Tá falando que correu Mas não correu Esse daqui tem que cantar Pra ele assumir o território dele Vamos ver se ele vai cantar Se esse daqui canta Os outros ali abaixa mais a guarda Vai cantar Se assustou com os pavões Que por sinal, olha só Tão lindos, né pessoal? Olha, o arquinho Ele tá se exibindo bastante aqui Ih, gente Quem que cantou aqui? Ó quem é que tá ali Assumindo a hierarquia Ó, as duas femininas já estão mais à vontade Estão comendo aqui de boa Vai moço, dá um cantão aí Olha ele chamando as fêmeas Ó elas vindo Tá fogosinho demais Tá vendo que esse daqui é um caboclo Puxado pro vermelho Aquele que tá vindo ali Parece que ele vai ser um caboclinho Puxado pro amarelinho Olha lá Olha lá A carinha dele Baixou a guarda rapidinho Mas pessoal Se isso não fosse feito O quanto antes Por exemplo Se demorasse pra fazer isso O nível de agressividade daqueles ali Ficaria tão alto quanto esse daqui E sério Eles brigam a ponto de Uno conter mais força Ou seja, até a morte Então É bom fazer a união ainda Quando é franguinho Porque aumenta as chances de dar certo Aparentemente aqui Tá fluindo Olha só Cada clãzinho ficou no seu lugar Não tá tendo perseguição Tá tranquilo Ainda é cedo pra gente Dizer que deu certo Vamos atualizar Algumas coisinhas ali pra baixo E a gente fica de olho aqui Porque quando a gente sai de perto O comportamento muda Vamos lá Vamos lá Vamos ver se tudo certinho Por aqui Vamos ali falar sobre o cisne branco Agora Ó Aqui a gente já arrumou Já tá secando a água Cadê? Não quero sujar o meu pé Aqui a gente já viu Olha lá pessoal Ali tá a teninha E ali tá o mustang Nós observamos que Ela teve ali um ciclo De querer nidificar Só que Ela não ovulou ainda Pelo que eu tô observando agora Ela parou Não tá indo mais no ninho Faz pelo menos Dois ou três dias Que ela não tá indo ali no ninho Olha o sistema de monitoramento Ela realmente não tá indo Ou seja Ela passou Por esse ciclo de nidificação E agora pessoal Ela tá aqui ó Tranquilinha Só nadando Pra lá e pra cá Eu acredito que nos próximos dias Ela vai ter um próximo ciclo Ou seja Vai ter de novo Aquele Aquela inserção de Progesterona De estrogênio E ela vai ter os extintos De querer nidificar de novo Talvez nessa próxima nidificação Ela venha com a ovulação Mas Temos que dar tempo ao tempo Pra ver se isso vai acontecer O importante é que agora A gente fica aqui Contemplando A beleza desses dois Olha só Eles tá tão Batendo a pata ali Com tanta força Que tá até cavucando O barro do fundo do lago Vamos deixar eles aqui quietinho Porque A testosterona dele Ainda tá altíssima Vamos ver aqui Os nossos Lindões E aí Raul Você tá bravo já moço? As pombinhas pessoal Estão pegando o matinho ali Pra fazer Ninho Olha lá Vamos dar uma olhada Em como tá o ninho do Grow Lê Vou dar uma entradinha aí Tá bom? Vamos entrar aqui Só pra gente ver Se tá tudo Certinho E o Raulzão Olha o barulhinho Que ela tá fazendo Deu a reboladinha dele Ó Tá vendo pessoal? Antes ele nem tava ligando Pra isso A testosterona Tá subindo aqui também A pombinha burguesinha ali De boa na lagoa Cadê o ninho? Ó Nós havíamos centralizado Toda essa palha Nessa região Dá pra ver que tem um pouco Aqui ó Esparramada Por esses lados Ó o Raul Querendo vir me pegar já E Raulzão Tô sentindo A bicada Viu moço? A ideia É que ela bote Ali Nesse lugar Pessoal Porque nós já tivemos Experiência Dela botando aqui Em temporadas anteriores E ela quebrou O ovo E pra gente Maximizar A chance De sucesso reprodutivo Do Grow Talvez A primeira postura A gente tire Pra arriscar Em uma incubação Artificial Porque tirando os ovos A gente faz com que Ela ovule novamente É a mesma coisa Do que nós acabamos Dizer sobre o seu ninho Agora se a gente Deixar ela chocar De primeira vez Ela vai entrar em choco E aí ela não vai Ter o próximo ciclo De inocentação Ela está dando Um bocadinho Olha só Pra pegar o dedo Aqui ó Se é o Raul Ele já arranca o dedo fora E vocês dois aqui hein A linguinha A linguinha rosa Ó Teria coragem De deixar A localização deles É muito massa Não é pessoal A linguinha ali Segue firme E forte No choco Tá tranquilinho Ó pessoal Eu tô olhando aqui Falando com vocês Que eu tô toda hora Olhando o viveirinho ali Tá tranquilo Não tá tendo brigando Tá bom Vamos seguir aqui Subindo pras atualizações Aqui não tem muito O que atualizar Não sei que eles estão Na muda braba De pena mesmo Cadê o ovo Cadê o ovo O Max e a Maia Estão ali no cantinho Ó Nosso fazãozinho Acabou ficando Sozinho Não sei ainda O que eu vou fazer Tô procurando uma fêmea Nem que seja de coleira comum Só pra deixar com ele aqui Vamos passando pra cá Ó quem tá ali Se eu for lá O ataque tá garantido Pessoal Vamos dar uma olhada aqui Porque ontem Tinha uma galinha Querendo ficar choca Na verdade A gente suspeitou Que ela tava querendo chocar Vamos só ver Só que antes A gente dá uma paradinha Pra ver se tá tudo certinho Aqui Tá tudo certinho Aqui Aqui pessoal Ela tá no ninho Será que ela vai chocar? E aí Floriano Será que sua vez chegou rapaz? Será que vai ser Uns modeladinhos bonitinhos? Vamos ali pessoal Colocar o dedo nela Pra ver se ela vai fazer Se ela fizer Aqui bate o martelo E ela vai chocar Ou ela só foi botar o ninho Ih gente Tem alguém querendo arrumar ninho aqui Olha só Tá com o cavo ali hein Com certeza Não é esses dois aqui Mas olha Que espetáculo Como que ele tá lindo E você Belinha? Olha Ela deixou passar a mão nela Olha esse daqui Se chega perto dele Ó Asada tá garantida Olha Escutou pessoal? É um soco isso aqui Olha Ai Ainda pegou a pontinha Vai Quem brinca com fogo Se queima É esse ninho aqui Que a gente precisa ver Vamos ver E aí Você tá chocando? Ó Foi rápido né? Essa daqui pessoal É aquela galinha Que tava chocando Do lado de lá Que infelizmente Todos os ovos Goraram Nós colocamos aqui Ambos entraram em muda E mesmo assim Ela fez uma postura E botou Pelo fato deles Estarem em muda Eu não sei Se os ovos Estarão certos Mas Vamos aguardar Pra ver Bom Ela tá aqui Eu queria saber Se eram 5 ou 6 ovos Mas eu não vou mexer nela não Vamos deixar ela aqui quietinha E a gente vai Observando Ó a Floriana lá atrás Olha Tá braba Escutem ó Tô escutando A vocalização Dos gros coroados Tanto o Raul Quanto a Letícia Estão vocalizando E isso É um dos sinais Em que o período Reprodutivo Se aproxima Olha lá Olha lá Olha lá Como que é O canto do gros coroado Escutem Tá vendo Aquela bolsinha vermelha Debaixo do bico E é um duedo Ela canta de um lado E o Raul canta do outro Eu não tô conseguindo ver Onde ele tá Mas vocês viram só Que massa Tem novidade chegando Tem novidade chegando Essa temporada Promete muitas E muitas emoções Bom Vamos descendo aqui Atualizando tudo E ver como que estão Os franguinhos Mas antes Vamos pegar uma raçãozinha aqui Até bom pra gente olhar Como que tá nosso nível de estoque Que sério Eu tô doido Pra fazer um pedido Na fecha cereais Porque eu quero Colocar o ninho Pra ficar louco Psicos Ô Mel Ô Mel A Mel veio Me iludiu Com todo o carinho Do mundo Falando que mesmo Agora eu chamo ela Ela finge que nem conhece Mel Miau Miau Olha Quem atrapalha A minha beleza Tá ali ó Tomando banho Da beleza dela A Nina A Nina já veio aqui Comer tudo A ração alheia Olha só pessoal Aqui tá Os pequenos gigantes Estão tranquilinhos Vamos deixar eles aqui De boa Vamos ver a ração Ó Aqui já era Já acabou tudo Deixa eu ver aqui dentro Aqui dentro tem um Um tiquinho Vamos pegar esse pouquinho aqui E levar lá pra Pros pequenos Aqui tá todo mundo De boa Na lagoa Hoje o dia Vai esquentar bastante Eu vou desligar Essa campânula Pronto Ele já tem Calorzinho Artificial Calor artificial Não na verdade Calor do sol Mesmo Olha o tamanho Do gancinho Da gancinha Essa daqui é uma moça Pronto Peguei um pouquinho De ração Vamos descendo lá Pra gente ver Se tá tudo certinho Olha só As pombinhas Estão ali de boa Aqui as calopsitas A princesa Sempre tá ali Daquele jeito Arrumando as peninhas dela Bartolomeu Com a parceira dele Floquinho Tá aqui De boa também O Júnior Tá aqui Só de tocaia A Sandy Tá lá chocando E aqui A paz reinou Pessoal Olha aí Tá vendo Ficou Assim Cada clã De um ladinho Quem tá querendo Arrumar confusão Aqui Esse pequeno Eu vou levar ele Lá pra cima Pra ele não Arrumar confusão Porque senão Eles podem ficar Brigando pela tela E aqui Reparem Tá um clã De um lado E outro clã Do outro Você viu ali Ele bateu A asa de Aquele ali Tá vendo Como a batida De asa Diz a respeito Sobre a hierarquia Pessoal Uma batida forte Que chega a fazer Aqueles estralos Significa que ele tá Com características De dominância Quando ele bate Assim devagarzinho Ele tá afinado Popularmente falando Ele tá com a hierarquia Lá embaixo E não quer arrumar Atrito Olha lá Tá todo mundo aqui Deixa eu pegar um pouquinho Dessa ração Aqui ó Pronto Vem aqui comer Todo mundo Vem Ó Todo mundo tá comendo Tá vendo aqui Aquele que eu falei Que era esse loirinho Vai ser a loira Do tchan E o outro Tá comendo ali A princípio Cada um Tá ali Com seu parzinho Mas o importante É que eles tem Esse contato visual Pra quando esses Machinhos aqui Crescer um pouquinho Mais A gente condicionar Em lugar separado Como a partir de agora Eles vão ficar juntos Pelo menos na teoria Vamos ver na prática Isso daí maximiza As nossas chances Pessoal Vou ficando por aqui No próximo vlog Eu venho aqui Pra falar se deu certo Se não deu certo E pelos meus cálculos No próximo vlog Tem nascimento previsto Pessoal Mas isso eu conto pra vocês Quando chegar o momento Família Muito obrigado Por terem acompanhado Clica aí no joinha Que ajuda bastante Beijo Abraço apertado Fiquem com o nosso bom Deus E ó, até qualquer hora Tchau